Portigas de Ace, um dos personagens mais amados e também um dos mais importantes de One Piece. Desde a sua primeira aparição, já tinha ficado claro que ele iria ter um grande impacto na história do anime, principalmente por ele ser o irmão do Luffy, o protagonista do anime. Mas o que todos não esperávamos era o fim trágico que ele teria quando morreu em Marineford. Até hoje, muitos fãs estão sem acreditar que isso aconteceu e muitos ainda estão na esperança que o Ace vai reviver de alguma forma. Mas aqui, eu já afirmo que isso infelizmente não vai acontecer. Nesse vídeo, você vai entender os motivos por trás da morte do Ace, o porquê que ele teve que morrer e porquê que ele não vai voltar à vida. E também, é claro, vou falar sobre os erros que ele acabou cometendo durante a sua vida. Então se você quer entender tudo sobre o Ace, assiste esse vídeo até o final. E bem, para entender a importância da morte do Ace, primeiro precisamos conhecer mais sobre quem ele era. O português de Ace, também conhecido como Fire First Ace, é o irmão mais velho do Luffy e filho biológico do Gol de Roger, o rei dos piratas. Ace foi adotado por Garp, um renomado vice-almirante da marinha, e cresceu ao lado de Luffy e Sabo, formando um forte laço de fraternidade. Com o passar do tempo, Ace seguiu seu próprio caminho, e acabou se tornando um dos comandantes da lendária tripulação dos piratas do Barba Branca. Ele era altamente respeitado por seus companheiros e pelo próprio Barba Branca, que o tratava como um filho. Ace possuía a poderosa Mera Mera no Mi, um Akuma no Mi do tipo Logia, que lhe dava a habilidade de controlar o fogo, tornando-o um oponente formidável. A jornada do Ace tomou um rumo trágico quando ele decidiu caçar o Macho de Titch. E aqui é o primeiro erro. O Marshall de Titch, também conhecido como Barba Negra, é um personagem, é um pirata, extremamente poderoso. O Titch era um ex-membro dos piratas do Barba Branca, que traiu a sua tripulação e matou o comandante Tachi, para roubar a Yami Yami no Mi, um Akuma no Mi de poder sombrio. Determinado a vingar o seu companheiro, Ace decidiu perseguir o Barba Negra, para assim vingar o seu amigo que foi assassinado pelo mesmo. E aqui é um dos erros do Ace, ele não reconheceu o seu oponente e decidiu ir sozinho enfrentar alguém como Barba Negra, que é sombrio e com muitas incógnitas acerca do seu poder. O Ace foi literalmente enfrentar alguém ao qual ele não conhecia nada sobre o adversário, apenas a sua personalidade. O Ace ingenuamente foi enfrentar um inimigo que ele nem ou menos sabia como funcionavam seus poderes. Mas enfim, certo dia, o Ace finalmente encontrou o Barba Negra em uma ilha, e os dois travaram uma batalha feroz. No entanto, como já era de se esperar, a habilidade do Barba Negra de neutralizar os poderes de outras Akuma no Mi, deu a ele uma vantagem significativa. O Ace foi derrotado e capturado, sendo entregue à marinha como um presente para o Barba Negra ganhar o status de Shichibu Kai. E certamente, esse erro do Ace de querer enfrentar um inimigo, o qual ele não conhece os poderes, acabou pesando imensamente na luta. A sua ingenuidade acabou fazendo com que ele fosse capturado, e a sua execução foi anunciada. A captura do Ace foi um evento monumental. Sendo o filho do Rei dos Piratas, sua execução foi vista pela marinha como a oportunidade de fazer uma declaração poderosa contra os piratas. Eles planejaram executá-lo publicamente em Mareneford, a base principal da marinha na época. Isso não apenas provocou a ira do Barba Branca, mas também mobilizou piratas de todo o mundo, pois o Ace tinha amigo em todo canto. E aquilo que já era esperado começou. A Guerra de Mareneford é uma das sagas mais intensas de One Piece. O Barba Branca e a sua vasta frota de aliados atacaram a base da marinha, em uma tentativa clara e desesperada de resgatar o Ace. O campo de batalha foi palco de confrontos épicos entre alguns dos personagens mais poderosos do mundo, incluindo a Almirante da Marinha, Shichibu Kai e os comandantes do Piratas do Barba Branca. Assim, eu sei que o Ace errou em muita coisa, mas se tem uma coisa que ele acertou, foi ter feito com que esse arco acontecesse. Se não fosse pela execução do Ace, esse arco nunca teria existido até hoje, Mareneford é visto como o melhor arco de One Piece e eu sinceramente concordo com essa opinião. Então, mesmo errando pra caramba, mesmo sendo muito burro, muito obrigado Ace, tamo junto. E voltando para a batalha, o Luffy se juntou à guerra para poder salvar o seu irmão, e até que ele conseguiu chegar até o Ace, e juntos, eles conseguiram escapar, escapar assim entre muitas aspas, porque eles não conseguiram ir muito longe. O Akaino, um dos Almirantes da Marinha, atacou o Luffy com a intenção clara de matá-lo. E o Ace, vendo tudo isso, em um ato de puro amor fraternal, se sacrificou para proteger seu irmão, recebendo o golpe fatal em seu lugar. Suas últimas palavras foram de gratidão, por ter tido a chance de viver e ter amigos tão maravilhosos. A morte do Ace, a partir daqui, teve um impacto muito profundo em todos os personagens. Esse é até um dos motivos que o Ace como personagem tinha que morrer. O Luffy, em particular, foi devastado pela perda de seu irmão, mas isso também se tornou um ponto de virada em sua jornada. Ele percebeu que precisava ficar mais forte, para proteger aqueles que ama e seguir seus sonhos. A morte do Ace também deixou uma marca indelével no mundo dos piratas, desencadeando eventos que moldariam o futuro da série. A morte do Ace teve um peso inimaginável para o anime. Certamente foi algo planejado desde o início, pois o Ace é o típico personagem que morre para servir de amadurecimento para o protagonista. E isso nós vemos em outros animes também, como o próprio Rengoku em Demon Slayer, que morreu para fazer com que o Tanjiro amadurecesse. Ou até mesmo o Jiraiya em Naruto, que morreu para fazer com que o Naruto crescesse como ninja. E o Ace foi o sem sorte da vez, pois ele precisou morrer para fazer com que o Luffy amadurecesse. O legado do Ace vive através de Luffy e de todos aqueles que ele tocou. Sua morte certamente não foi em vão. Ela inspirou muitos a lutar por um mundo melhor e mais justo. Ace é lembrado não apenas como um grande pirata dentro do mundo de One Piece, mas também como um amigo leal, um irmão amoroso e um verdadeiro herói. A história de Ace em One Piece é uma das mais emocionantes e comoventes da série. Muita gente mesmo chorou quando Ace foi atravessado pelo Akaino. Sua morte é um lembrete das consequências de escolhas e dos sacrifícios que os personagens fazem em sua busca por liberdade e justiça. E embora sua perda tenha sido dolorosa, ela também fortaleceu a determinação do Luffy. Ele se viverá para sempre nos corações dos fãs de One Piece. F. Ace. E esse foi o vídeo de hoje, espero de coração que vocês tenham gostado. Aqui na tela está aparecendo o nome de todos os membros, muito obrigado mesmo a todos vocês que apoiam o canal. E caso você também queira ajudar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se você for tornar membro hoje, eu te agradeço muito e estou te esperando lá no grupo do WhatsApp. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!